Num país no cimo do mundo, ou no fundo, conforme o teu ponto de vista, existe uma cidade construída à volta de um porto. Por isso, em vez de andarem de comboio, autocarro, automóvel ou outros transportes do género, algumas das pessoas que lá vivem deslocam-se em barcos que têm o nome de férries. Esta história é sobre o ferry mais pequeno de todos e que se chama Fred. Um ferry chamado Fred. A despedida do Fred. Uma noite, já à tarde, a Kate ia a passar junto à oficina do Porto e ficou muito admirada ao ver o espinhoso a carregar umas coisas no Fred. O que se passa? Perguntou ela. O Fred recebeu uma mensagem do tio Jorge pelo rádio do comandante. Dizia assim, vem depressa, grande problema. Oh, fez a Kate. Ele vive numa ilha pequenina, no meio do mar. Vais demorar dias a lá chegar. Não tens medo, Fred? Devemos de ir sem problema, disse o comandante. Fiz uma lista com todas as coisas que vamos precisar para a viagem. E o espinhoso preparou-nos tudo. Temos peças subsalentes para o motor. Uma reserva de gás óleo e biscoitos, para o caso de termos fome. Por acaso, estou com um bocadinho de medo, admitiu o Fred quando se dirigiam para o Parque das Diversões para irem buscar o Pedro. Talvez seja melhor ir eu, disse a Kate. Sou maior do que tu e o mar alto pode ser perigoso. Não, disse o Fred. Precisam de ti aqui. Pois, nós os plicanos resolvemos qualquer situação. Não te preocupes. O Fred não vai ter problemas comigo aqui ao pé. Disse o Pedro quando eles chegaram. Então chegou o médico e disse. Possible não. Trouxe-vos este estojo de primeiros socorros para a viagem. Oh, obrigado, agradeceu o Fred. Depois chegaram o Major Miguel e a mulher. Tinham lavado umas roupas do comandante e todas as bandeiras do Fred. A Emílio e a Ema também chegou e deu-lhes uns mantimentos para a viagem. O Fred parecia mesmo muito preocupado. Depois, todos os animais do jardim zoológico saíram do Parque de Diversões e lançaram fogo de artifício para animar o Fred. Adeus, disseram todos. Vamos ser saudades vossas. Mas quando voltarem cá nos encontraremos todos. O Fred continuava com um ar muito preocupado. Depois chegaram todos os outros ferris para se despedirem. O Fred estava mesmo para partir quando chegaram as boleias. Olá, disse uma delas. Soubemos o que se passou e viemos ajudar-te. Pois, disse outra. Ajudaste-nos numa ocasião. Agora é a nossa vez. Nós sabemos o caminho e ainda temos a bússola que o Pedro nos ofereceu. Por isso não há perigo nos enganarmos. Ótimo, disse o Fred. Sinto-me muito mais seguro se vocês também vierem. Porque vivem sempre no alto mar. O Fred sabia que iria sentir a falta dos amigos que tinha conhecido no Porto. Mas tinha a certeza de que os voltaria a encontrar lá quando regressasse. E sentia-se muito melhor para as boleias irem com ele. Anda, Fred. Disse uma das boleias. O melhor é irmos andando para apanharmos a maré. Oh, disse o Fred. Nem me tinha lembrado disso. Realmente as boleias são espertas. E lá partiram eles. Todos acenavam enquanto eles se afastavam. O Fred foi para o Mar Alto. Nunca tinha navegado tão longe. Mas ia com os amigos. E o Pedro e o comandante estavam bem acordados. da gefãnção. Acompanhe. Acompanhe.